Pois muito bem, meu pequeno gafanhoto do universo de concursos, venho trazer para vocês o corte, talvez você esteja assistindo o nosso Jornal Mister M dos concursos, que vai ao ar diariamente, ao meio-dia e sete e às vinte e duas, não, meio-dia e dezessete agora, meio-dia e dezessete e às vinte e duas, dezessete da noite, então a gente traz as principais informações de concurso para você. E talvez você esteja assistindo apenas o corte do vídeo que eu vou falar agora sobre uma notícia que nós temos hoje gravada no nosso Jornal de Terça-feira, dia 26 do 11, que é sobre o concurso da Justiça Federal, que é um absurdo aí, que está todo mundo criticando, onde o STJ tem um projeto de lei que acaba com o nível técnico, com o cargo de técnico, apenas teríamos o cargo de analista, então você pega tantos cargos de técnico que ganham menos e cria tantos cargos de analista, ou seja, na verdade você transforma 200 em 100 ou 120, ou seja, você perde 80 servidores, 80 vagas de servidores em razão de que transforma tudo em analista. E o que aconteceu aqui, Mr. Eme, que você está falando? Olha, o que aconteceu é que o sindicato pediu a suspensão desse projeto de lei. Então, sexta-feira, dia 22, hoje é terça-feira a notícia, dia 22 de novembro, a Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal solicitou que o presidente do STJ suspenda o projeto de lei que propõe a extinção de cargos que pode impactar novos editais de concursos da Justiça Federal. A justificativa apresentada é que o PL precisa ser melhor debatido. Aqui colocaram debatida, um erro de português, mas tudo certo. Tudo certo não, está errado, mas a gente continua aqui. Tendo em vista que um encaminhamento pode agravar a sobrecarga enfrentada pelos servidores do Poder Judiciário. É como eu disse, se você transformasse 200 cargos em 120, vai ter menos servidores. Mais qualificados, mas menos servidores, né? Então, essa não é uma lógica legal. Então, vale lembrar que o projeto prevê, olha, é 104 para 63. Olha, de 104 vira 63. O sindicato expõe que a redução do número total de cargos pode impactar negativamente a saúde física e mental da categoria, além de comprometer a eficiência e a celeridade da atividade jurisdicional, prejudicando o atendimento à população. A Sejus também solicita que as entidades de classe sejam incluídas no debate do projeto de lei, né, o sindicato, para que as decisões legislativas reflitam a realidade vivida pelos servidores e as necessidades do serviço público. Com isso, a associação solicita a suspensão da tramitação do projeto, né, 4303, enquanto as entidades não forem ouvidas. A realização de uma audiência com o presidente do STJ para debater os impactos da proposta e propor alternativas que preservem a eficiência do serviço público e a saúde dos servidores, né? E vai lembrar que a Federação Nacional dos Trabalhadores, do Judiciário e do Ministério Público também demonstrou preocupação com o andamento desse projeto, o projeto aí 4303-2024, né? Então é isso aí, gente. Nós temos aí o sindicato se manifestando sobre esse projeto de lei que elimina aí o cargo de técnico, só teríamos analista nos cargos do STJ inicialmente, mas o que pode vir futuramente a serem todos, né, os cargos federais, talvez o eleitoral, o TRF, né, o Ministério Público da União também. Então tá todo mundo aqui hermanado, preocupado com essa decisão, com esse projeto de lei que pode virar uma lei, né, eliminando e transformando aí em apenas cargos de analista. Então, deixa sua opinião sobre isso. O que você pensa dessa notícia? O que você pensa? Deveria realmente ter um cargo só de analista? Não tem mais o cargo de técnico? Até porque agora virou superior, então os dois seriam cargos de nível superior. Será que isso seria o correto? É você eliminar o cargo? Deixa sua opinião aqui no canal e venha fazer parte da família minha e serem dos concursos. Um grande abraço e Deus no controle sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família minha e serem dos concursos.